O que? Ah, um presente, amor! Ah, não acredito! Olha só a sapatinha azul, gente! O que é? Decoração? Chaveiro? Não entende? Vou pôr na chave do carro? Tá, ó! Fecha os olhos! Eu vou pôr essa venda em você! Tiro, né? É outra surpresa agora? Isso! O que é? Ah, levanta! Vamos comigo! Ai, meu Deus do céu! Não pode abrir, hein? Tá, vamos lá! Vem! Vai falando pra não bater o pé! Preparado? Tô! Vai! Abaixa um pouquinho, deixa eu tirar! Pronto! Gente, que coisa mais linda! Ai, gostou! Demais! Por isso que eu te amo! Você é tão precavida! Olha, já fez um quarto com filho que a gente nem tem! E aí, um pouquinho... Tá, Tch, Rádio!